As duas maiores empresas da capital especialistas, cada uma com a linha de compacto. E aí o nome, Getaway, é exatamente a junção das duas linhas de compacto dessas duas empresas. Então que tal você investir em um lugar onde você tem duas grandes empresas apoiando esse investimento? É muito mais tranquilo e isso reflete diretamente no resultado financeiro do seu investimento. Quem é que não investe para ter lucro? Quem é que não quer ter lucro? E quanto mais lucro, melhor. Então, estar numa localização fantástica, estar investindo nesse combo das duas maiores empresas, entendeu? Claro que o resultado vai ser um investimento aí com um retorno espetacular. E as duas empresas, pensando nisso, fizeram essa união para apresentar não só o melhor produto, não só a melhor localização, mas o negócio mais seguro possível para os nossos clientes. Esse é o nosso objetivo número um. E aí